Música Fala galera, firmeza, chapacas aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um vídeo aqui do My Summer Car Então vai deixando seu like pra fortalecer, tá ligado mano? E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, fechou mano? E rapaziada, eu vi que muita gente colocou nos comentários do vídeo anterior de My Summer Car Que eu tinha esquecido a caixa grande, que era esse cano aqui, tá ligado? No momento que eu finalizei o vídeo, tá ligado mano? Eu entrei no carro pra poder ir pra minha casa, eu vi a caixa grandona lá, né? Falei, opa, quase esqueci, né? Falei, peguei e coloquei aí, então tá aí ó, a parte do escapamento aí, certo? A ponteira, tá o contador de velocímetro aqui E o que mais que eu comprei galera? Eu comprei um carburador novo, só que eu já instalei o carburador, né? Pra não demorar muito no vídeo, eu já instalei o carbura E instalei aquela saída do escapamento, tá ligado? Aquela que vem aqui assim, que eu esqueci o nome Essa saída aqui vem no motor e vai lá embaixo, certo? Que dá o suporte naquela ali, fechou? Então, vamos fazer a instalação desses dois itens que faltam E já podemos fazer o teste pra ver se o carro tá bom ou não, certo? Eu tenho mais dois trampos ali pra ir buscar merda Então, depois que eu fazer os testes aqui com vocês Eu vou lá buscar merda, fechou mano? Deixa eu pegar as chaves aqui então que a gente precisa Pra poder utilizar Deixa eu achar aqui Se eu não me engano é essa aqui, ó Aí Vamos instalar o que primeiro? Vamos instalar Desses dois itens não, né? Desses três itens Porque tem o velocímetro, quer dizer O contador de RPM, a ponteira E esse caninho aqui, né? Então vamos lá Vamos colocar primeiro essa parte aqui Cadê? Tem que achar a posição certa aqui Pra poder encaixar essa bagaça Aqui Beleza Vamos parafusar agora, mano Senão você tá ligado Se não parafusar a gente tá fudido, mano Perder um escapamento desse aqui é foda, né? Baguinho é muito caro, cara Cara demais Cano direto Vamos fazer o teste com ele ligado A gente já coloca a ponteira com ele ligado, mano Assim a gente já vê como fica o som Se ele vai ficar muito abafado ou não, tá ligado? Deixa eu puxar o vôlei de mão aqui, né? Pra não dar merda Vamos aqui ligar a criança Ó Puxa um pouquinho aqui, ó Foga Você pode ver que eu coloquei o reloginho aqui, né? O relógio Porque eu não vou usar mesmo o velocímetro mais, né? O cantador de RP Vou utilizar esse daqui que eu comprei Que é mais da hora Então tá aí, galera Vamos dar só uma aceleradinha Pra ver como que fica da hora, ó Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Olha como que ele mexe o motorzão, ó Eita porra Vamos lá, então Agora vamos fazer a instalação da ponteira Sacar só o jeito que fica, ó Barulheira da porra, mano Só o cano aqui, hein? Esse daqui, B Vamos pôr a ponteirinha aqui Aí, ó Dá uma abafada monstra, né? Deixa eu apertar aqui Que eu não apertei aqui, né? Senão a gente perde o escapamento Aí Dá uma puta de uma abafada Mas fica bom Porque não fica aquela barulheira Dá pra gente conversar, tá ligado? Trocar ideia com vocês aí Deixa eu só achar o parafuso Que tá por aqui, mano Aqui, ó Tá nessa posição aqui, ó Aí, cadê você? Opa Vamos apertar aqui Beleza Ponteira instalada Vamos dar uma aceleradinha Pra ver como ficou Assim dá pra gente curtir Tá uma musiquinha, hein Se bobear, hein? Aí, ó Fica de boa O da hora desse escapamento aqui Que ele deixa o carro respirar mais, né? Porque como ele é uma polegada maior Do cano Então ele não fica prendendo O motor, certo? Deixa eu ligar aqui Aí Vamos deixar um pouquinho mais baixo Ainda só, né? Aí Só pra não dar direitos pra nós, né? Vamos instalar agora Esse Esse negocinho aqui, ó Esse contador de RPM Fechou? Pra isso a gente precisa Da primeira chavinha ali, né, mano? Como ele é O parafuso dele é um pouquinho menor A gente precisa dessa chavinha aqui, ó Deixa eu abrir o porta-malas aqui Baixar o vidro aqui, né, mano? Senão vai ficar muito quente lá dentro E depois quando eu for entrar Pra dar um pião Vai estar aquele forno, saca? Vem cá RPMzinho monstro Aqui, galera Ele instalava aqui Ele ficava aqui assim, ó Só que ele fica na frente Do velocímetro, tá ligado? Então eu instalei um mod Que muda pra essa posição aqui, ó Aí fica mais da hora, né, mano? Fica bem mais da hora mesmo Deixa eu parafusar aqui Vem Aí Beleza Agora, rapaziada Vamos fazer aquele teste maroto, certo, mano? Deixa eu só fechar o capô aqui Pra não dar bem, ó Aliás, deixa eu levar O kit de ferramenta, né, mano? Que a gente nunca se sabe, né, mano? Mas que a gente precisa fazer Alguma regulagem aí Ao extremo E galera Nisso, mano Eu vou ali instalar Vou instalar a suspensão ar nele Já, já E vocês vão ver como vai ficar Mó, certo? Fecha aqui Beleza Vou dar um look aí Pra vocês verem como tá ficando o carrinho Deixa aí nos comentários O que vocês acham Que eu devo colocar mais aqui nele Certo, mano? Os bancos Roda É... Alguma coisa interior Pra ficar bonito Deixa aí nos comentários Fechou, mano? E aí eu vou Acabar instalando Pra ver se vai ficar legal ou não Vamos colocar Cadê meus dadinhos aqui? Vem cá, dadinho Vamos pôr o dadinho de novo Mas se ficar atrapalhando muito Eu vou tirar Opa Vem cá, dadinho Foge não, meu parceiro Cadê? Nossa senhora Tem que vir aqui atrás Pra instalar Aí, boa Se me atrapalhar Esse dadinho Eu vou tirar, hein? Vamos lá então Solta o freio de mão Baixar um pouquinho Pra gente escutar O ronco do motor Vamos lá então, hein? Muita gente pede Pra eu comprar um G27 Só que, galera Eu tô sem dinheiro Pra comprar um G27 agora, mano E G27 tá muito caro Ultimamente, tá ligado? Por isso que eu tô sem Vamos lá Ah, eu tô pensando Na próxima etapa também, galera Comprar o som, né, velho? Que assim a gente não precisa Usar essa caixa Coloca o somzinho ali Fica tudo bacana Certo, mano? Vamos aqui então Ó Ó a luzinha acendendo Da hora, hein? Motorzão tá quente Gasolina a gente tem Eu preciso só regular É... A direção dele Que ele tá puxando de lado ainda Tá ligado? Eu tenho que ajustar certinho A roda Porque senão ele fica puxando muito Saca? Vamos vir devagarzinho aqui Foda que aqui não dá pra gente Testar quase nada, né, mano? Só mais um teste mesmo Pra ver se vai falhar o carro Ou não Com esse carbura novo Provavelmente não Porque como é novo, né? Já tá com o kit Tá com um radiador novo Tá com um escapamento novo Tá com um carburador novo Então, fio O carro ainda tá filézinho Na parte mecânica, certo? Vamos dar reduzida aqui E acelerar, hein? Ixi, nem cá Já cortou Então vamos segurar aqui Então vamos segurar aqui Então a embreagem E dar aquela Esticada em segundo, ó É... Preciso... Preciso regular melhorzinho Esse carburador Colocar mais gasolina Ou reduzir mais Não sei Mas tá filézinho Pelo menos o carro Tá respondendo melhor, ó Você pisa ele vai Não tá dando os estralos Que dava Ó como tá filézão, ó Tá no esquema, parça Então vamos lá Voltar lá pra casa Instalar... Não É, vamos instalar a suspensão Agora Depois a gente resolve Outro bioca Que eu vou fazer aqui Deixa eu dar meia volta aqui, mano Vai, carrinho Vira Vira Aí Vamos lá A puxadinha que ele dá, ó Vamos, fi Vamos, vamos, vamos A puxadinha é cabulosa, hein, mano Ó Que jeito, moleque Tá segurado no freio aqui Senão eu vou passar direto aqui, ó O balbito é muito da hora, galera Gostei muito Vê o que vocês acharam Deixa aí nos comentários, mano Vamos tentar deixar esse carrinho Daquele jeito, mano Carrinho pesado E forte, tá ligado Olha como o bagulho anda, velho Opa Toma cuidado pra não bater aqui O teclado é fora de pilotar, hein, mano Ó O bagulho é complicado, irmão Então vamos ali fazer a instalação Da suspensar Pra vocês verem como o bagulho Vai ficar da hora, mano O carrinho vai ficar socado, moleque Socado, socado Opa Tem uma pancadinha ali Será que eu perdi alguma coisa? Acho que não Ponto morto aqui Aí Vamos parar aqui A gente já vai fazer a instalação Da suspensar, fechou? Então vou lá pegar o kit E já volto com vocês, beleza? Aí, galera Voltei aqui, mano Aquele barulho que eu escutei Eu perdi o para-choque Tá ligado? Acho que o para-choque Tá lá atrás, mano Vou dar uma olhadinha lá Então, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui Nosso suspensar, tá ligado, mano? Vocês estão vendo um montão de telinha Aí do lado Que é um mod, né Pra fazer isso Pra poder rebaixar Tem que ter um mod, é lógico Então, vamos lá Vamos jogar ali aqui um pouquinho no chão, mano Vamos ver aqui Aqui ele tá subindo Vamos rebaixar no golin Só mais um pouquinho Aí, ó O que vocês achou? Ficou monstro, né, mano? A gente pode jogar a cambagem Um pouquinho pra dentro aqui, né Pra não Não Cambagem, não Ponta de eixo Pra não ficar pegando aqui, ó Quando for virar E aí, ó O que vocês achou, mano? Ficou da hora, né, ó Na fixa, moleque Só que assim, rapaziada A gente tem que andar um pouquinho devagar Né Tem que andar devagarzinho Porque ele pega em tudo, saca? Qualquer lugarzinho que a gente for andar Mano, ele raspa Então, vamos deixar o carro em chave Vamos pegar nosso para-choque lá Vamos dar um pé pra pegar para-choque E já vamos curtir nosso som, então Tá ligado? Tem essa musiquinha da horinha aí Vamos lá, então Não tá tocando nenhum grinha, nada Deixa eu ligar aqui lá, hein Ô, meu filho Morre não Vou andar devagarzinho Deixar a luz alta aqui Opa Lugar errado A luz alta que eu quero Ah, já achei ali, ó Ó o brilhante ali, ó Opa, lá raspado que deu, ó Olha Nossa senhora, mano Carro muito baixo da nisso, hein Só raspa, velho Mano, o bagulho tá raspando muito, moleque Só que também tá muito chave, mano Aqui, o bagulho tá jogado, tio Tá daqui de jeito, mano Pregado Vamos ver se não é que eu sei colocar aqui Não sei se vai dar pra colocar não, hein Deixa eu ver Ah, deu aqui, ó Nossa, mas ele entortou tudo Vou ter que dar um jeito de De prender melhor essa parada, hein, mano Vamos ver se eu pego aqui o Kit ferramenta Falei que é bom Galera, é sempre bom você carregar com o seu Kit ferramenta, velho Por causa disso, ó Pra não dar B.O., tá ligado? Se caso você perder alguma peça E você achar ela Você já consegue Prender, tá ligado? Vamos prender aqui Beleza Vamos prender do outro lado aqui Depois daí a gente desamassa A gente tem um esqueminha Nossa, amassou tudo Olha o bugado que deu A gente tem um esqueminha lá Que consegue desamassar, tá ligado? Se eles mesmos me ensinou Então a gente desamassa fácil Sem precisar levar no mecânico, tá ligado? Qualquer traseira amassada aí Mas foda-se, né, mano? Vamos dar uma chaveada aqui Deixa aí Fecha Vambora, moleque Vambora Que bagulho tá sinistro, hein? Anda bem devagarzinho Que tá raspando tudo, velho Olha Eita, porra Acho que eu perdi de novo o para-choque, hein? Não, perdi não Ó, agora vai raspar, hein? Ó, ó Olha Carai Raspada bruta, tio Oi? Tá saindo fumaça de novo ainda Do escapamento, né? Então eu tenho que fazer aquela Regulagem que vocês falaram Do carburador Aí fica de boa, né, mano? Aí fica suavão Ó, chaveando tudo, moleque Carrinha fixa Cê é louco, hein? Vou dar uma esticadinha aqui Vê se ele corre O ruim de... Ele não corre, rapaz Ele fica quicando, saca? Ele fica quicando, mano De tão baixo que ele tá Ó Olha o jeito que ele quica Olha, olha isso, mano Eita, porra Tá pulando demais, ó De novo, hein? Olha Eita, perdi o controle do carro, viu? Ele é muito baixo da nisso, velho Ele fica quicando, mano Vamos ver se ele vai subir aqui baixinho Ó Raspa Ih, perdi meu escapamento Aí Haha Olha aí, mano O bagulho embaixo da nisso, ó Fui passar aqui na subidinha Escapamento não aguentou e ficou Olha As ideias, parça Saiu os dois Saiu a ponteira e saiu o cano, velho Puta merda Vamos pôr aqui no cantinho Pra gente poder instalar depois Olha aí Cê é louco? Então, galera É isso aí, mano Se vocês gostaram desse vídeo Foi mais instalando as peças mesmo Me dão no rolezinho pra testar o carro, né? E também testando o carro na fixa, né? O motorzão aí na fixa Vai, cadê minha ponteirinha? Oxi Mas que o momento sumiu, velho Essa ideia Põe nas arranjas de outro aí Pra colocar, beleza? Só se ele caiu aqui pra baixo Deixa eu ver Acho que ele caiu aqui pra baixo, hein, mano Depois eu procuro aqui Então, rapaziada Se vocês gostaram Deixa aquele like, tá ligado? Pra fortalecer, mano Se inscreve no canal Se vocês não é inscrito E tamo junto, fechou? Não esqueça de compartilhar com seus amigos E também Deixar aí nos comentários O que vocês acharam, beleza? E o que eu posso fazer Pra melhorar mais, fechou? Então é isso aí Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou o vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Eu sou o vencedor Eu sou o vencedor